Música Faz o passe a frente, ela chega ao Lázaro, devolução com o Pablo, cruzamento para a entrada da grande área, Yuri fez o toque, olha o chute para fora Índio fez o giro, tem espaço, olha o chute, a bola passa, aperta e vai para Toda a galera nos acompanhando, vem Yuri, cobrança feita, a bola passa, sobre o gol vai pela linha de fundo Primeiro tempo, vem ali para fazer a cobrança o Flamengo com o Yuri Yuri está posicionado, cobrança feita, bola na área, o desvio, rebate a defesa do Verdão que tenta afastar o perigo Matheus Alves vai no fundo, cruzamento Otávio de cabeça, teve desvio para fora Vem para o levantamento o índio, cobrança feita, olha o toque de cabeça GOOOOOOOL Do Goiás Vanderlei, camisa número 3, foi lá em cima o capitão, cumprimentou a bola Com o estilo, testada no contrapé do goleiro João Fernando, agora não deu para ele Vanderlei, o capitão do Verdão coloca a bola no fundo da rede Faz o passe com o Gabriel Barros, clareou para o chute, a batida, Márcio Vitor Grande, chegando de longe o chute, a bola passa, Flamengo, agora vem pela esquerda Cruzamento para a área, subiu, Gabriel Barros tira a defesa do Goiás, a sobra do Marques A bola está viva, olha a batida do João Pedro, teve desvio, Márcio Vitor Antegoria sub-20, você vai vendo aí o Márcio Vitor, ajeitando a barreira do Verdão que tem 5 jogadores E o Gustavinho está ali atrás, para evitar uma cobrança por baixo Vem o Flamengo, Max posicionado, Lázaro também a cobrança em cima da barreira Olha a volta, o chute, Márcio Vitor É a galera acompanhando aqui a nossa transmissão Nesta tarde de quinta-feira, na Copa do Brasil, da categoria sub-20 Vem Gustavinho para a cobrança da falta Você vê aí, no nosso detalhe, a batida direta, rebateu o goleiro João Marcos no travessão Mas a arbitragem está dando gol Gol Do Goiás João Marcos, camisa número 9, mandando para o fundo da rede Pessoal do Flamengo reclama da arbitragem Um lance dificílimo, a batida de falta do Gustavinho A grande defesa do João Fernando E na sobra, Richard Mais uma vez o Matheus França, lindo drible Faz o toque no Richard, vai pintar o cruzamento, sai bem da marcação Richard no levantamento, Márcio Vitor No meio campo, Lincoln, roubada de bola Olha o Goiás chegando para o terceiro gol Toque para o João Marcos Clarion, olha o chute Gol Do Goiás Do Goiás João Marcos, de novo ele O artilheiro esmeraldino O que é isso? Não é isso?